Oi Fabiano, boa noite pra você e pra todos. Olha isso mesmo, o coletivo seguia de Belo Horizonte para a capital Vitória. O ônibus foi interceptado no quilômetro 159 da BR-262 em Ibatiba. As bagagens foram inspecionadas com a ajuda de um cão farejador e foram encontrados em uma bolsa no bagageiro 10 tabletes de maconha que estavam entre peças de roupas. A bagagem estava sem identificação. Uma mochila também que estava junto foi recolhida. Ninguém foi preso. E mais um motociclista perdeu a vida em um acidente nesta quarta-feira na S482, na altura da localidade de Morro Grande. Edvande Souza, de 28 anos, morreu no local do acidente antes da chegada do socorro. Ele havia saído minutos antes do trabalho e seguia para casa, no bairro Monte Cristo, quando colidiu com o veículo. Com o impacto, ele foi arremessado e ficou às margens da rodovia. A dinâmica do acidente não foi informada. O corpo de Edivan foi encaminhado para o serviço médico legal de Cachoeira. E a gente agora muda de assunto para conhecer a Gisele, que é mais um exemplo de determinação e de pessoas que se reinventaram bem em meio à pandemia. Ela abriu o seu próprio negócio que está prosperando. Veja só. Pensa numa pessoa focada no que quer. Pois essa é a Gisele. Ela tem uma loja de roupas e acessórios e está em funcionamento desde agosto de 2020. Ela já tinha experiência com vendas e, bem em meio à pandemia, investiu o pouco que tinha e, como ela mesmo diz, sem medo de ser feliz. Na verdade, eu já trabalhava com acessórios novos, bolsas, semi-joys. No meio da pandemia, quem ia pagar X valor numa bolsa? Aí veio a ideia do brechoque. Hoje é o potencial, né? Comecei com coisas minhas de casa, que seria uma coisa temporária, e hoje virou minha renda principal. Salvação mesmo, pois ela abriu a loja na época em que as restrições do comércio estavam bem menos flexíveis. Ela trabalhava somente em casa. Daí veio a oportunidade. Do nada, de janeiro, surgiu uma oportunidade. Fiquei pensando, 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 pensando. Peguei, não tinha como rejeitar, era uma coisa que eu queria, num bairro, até porque eu acho que o centro já está muito saturado e tal. Peguei em janeiro, resolvi mudar em meio lockdown em março. Eu fiz a minha mudança para cá em março e estou aqui, é. Nesse ponto, é porque foi fluindo, foi fluindo e está indo. Graças a Deus. E pensando em novas possibilidades, ela alugou o ponto em um bairro afastado do centro da cidade. Eu moro bem no centro da cidade. Eu acho que o centro já está bem saturado do comércio, principalmente no meu caso, que hoje é novos e semi-novos. Então eu sempre quis um bairro e eu procurei um bairro bem residencial. Está sendo maravilhoso para mim. Na loja de novos e usados, ela vende de tudo um pouco. Calçados, bolsas, roupas femininas, semi-joias. E as redes sociais foram e são, até hoje, suas maiores armas para se manter no mercado. E ela mesma é a modelo responsável pela divulgação dos produtos pela internet. O sonho de Gisele deu certo e ela quis compartilhar essa vontade de batalhar e crescer. Coragem, foque na internet, que hoje em dia, online, você chega a qualquer lugar. Eu tenho clientes hoje em Guarapari, no Rio de Janeiro, Muqui, atendo cachoeiro todinho, tudo através da internet. E coragem de empreender, usa o tempo livre que você está aí para pensar o que você vai fazer, para você não ficar parado, até porque não dá, né? E isso. Fabiana, eu fico por aqui. Volto amanhã com outras informações aqui do Sul do Estado. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau. Tchau.